É madrugada. Uma travesti arromba esta loja de calçados femininos e leva tudo o que pode. Ela parece tranquila e ainda tem tempo para revirar o caixa do comércio. Neste outro vídeo, um ladrão aparece rastejando para não acionar o alarme. Ele fugiu, levando mercadorias e dinheiro. A loja fica na Rua 9, no setor oeste, região nobre de Goiânia. Amanda conta que só este ano, os bandidos entraram aqui três vezes. As pessoas estão vindo, esses pequenos furtos, pequenos delitos estão acontecendo aqui na região porque outros imóveis estão desocupados e eles conseguem entrar aqui. E está entrando na minha, de uma passa para a outra, de outra passa para a outra. Então, assim, acontece muito e com repetidas vezes. Na minha loja já entrou por três vezes e eu estou tendo muitos prejuízos financeiros com isso. Segundo comerciantes aqui da região, os bandidos estão usando esse prédio como abrigo, já que o imóvel está abandonado. Nós estamos agora nos fundos de uma loja e a proprietária teve que tomar algumas providências, como aumentar o muro, colocar cerca elétrica, mas mesmo assim não teve jeito. Olha só, a última ação, o criminoso arrebentou a cerca e aí ele entra por essa porta de vidro. Consegue arrombar a porta e ter acesso ao interior da loja. É uma loja de roupas e aqui dentro acaba levando vários objetos, incluindo celulares e até uma televisão que ficava aqui também foi levada pelos criminosos. A Cláudia é a proprietária da loja e já não aguenta mais, né? Tanta violência aqui, em vários casos, os bandidos entrando e causando prejuízos para os comerciantes. Os prejuízos têm sido constantes. A gente está sempre à mercê desse pessoal aí. Chega final de semana, quando o telefone toca, a gente já assusta. Como vocês viram, o acesso lá para o fundo, esses imóveis abandonados que estão no setor oeste, está muito complicado para a gente. A gente vem enfrentando uma crise aí que o país todo passa e chega no final de semana, feriado, a gente sempre tem essas surpresas que deixam um prejuízo muito grande para a gente. E a ação dos bandidos sempre acontece de madrugada? Sempre de madrugada. Eu, inclusive, tinha recorrentes a assalto em outra loja que era a porta de vidro. Eu resolvi investir, colocar a porta de aço e agora eles entram pelo teleado, eles entram pelo fundo. É arrombamento mesmo. Este vídeo mostra policiais em ação no prédio abandonado, que fica nos fundos das lojas e que estaria servindo de abrigo para usuários de drogas. A situação está tão feia que nem os super-heróis conseguiram evitar o terceiro furto nesta loja só de janeiro para cá. O ladrão entra rastejando e leva três aparelhos de TV. Depois disso, os proprietários estão evitando deixar objetos de valor aqui dentro. Só este ano foi o terceiro assalto que nós sofremos. A primeira vez eles tiveram a capacidade de furar o teto e entrar pelo teto. Esse feriado entraram duas vezes aqui, roubaram três aparelhos de televisão. Então, assim, a sensação de segurança aqui hoje é real. Então, nós temos que sair, carregar tudo que pode para voltar no dia seguinte para trabalhar. Então, como que a gente faz? Como que a gente mantém o comércio nessa situação? Prejuízos e mais prejuízos. Para evitar novos casos, os comerciantes pedem mais segurança. A gente pede encarecidamente às autoridades, o setor público, que nos ajude, gente. Dá um reforço para a gente aqui nessa área de policiamento, de segurança, para a gente poder trabalhar em paz. Porque a gente não dá conta mais de bancar esses prejuízos. Cada dia que passa, a sensação de segurança é maior. Você não sabe se você vai abrir a loja e vai ter um elemento aqui dentro te assaltando. Então, o que a gente pede para as autoridades é cuidado com relação a isso e colocar esses bandidos na cadeia. Porque a gente não aguenta mais passar por isso.